Olá, o caroço é por nome do seu O verdade é o doce e o não do meu Só não tosse quem toma bromil Só não tosse quem toma bromil É o bromil, o abrigo do peito Que a tosse da gente sabe bromil Bromil, bromil Quando tosse, bromil Tosse, bromil, xarope, bromil Acaba com a tosse e a brinquete Bromil, bromil Quando tosse, bromil O abrigo do peito